Fala galera, meu nome é Gabriel Henrique e seja bem vindo a mais um vídeo do Heavy Technology E hoje pessoal, eu estarei ensinando a vocês como estar aí trocando a senha do seu roteador, do seu Wi-Fi Através do seu celular ou computador, tanto faz, qualquer dispositivo que tenha acesso à internet Na realidade, para fazer esse procedimento, não é necessário você estar com conexão na internet Como vocês podem ver aqui, o meu Wi-Fi aqui, ele está sem internet, que eu estou sem internet aqui em casa Mas eu vou trocar a senha dele aqui agora O que acontece gente, para isso, não é necessário você ter internet nem nada Mesmo com internet ou sem, vai funcionar aí perfeitamente no seu celular, no seu aparelho aí, tá bom? Eu estou utilizando aqui um roteador da TP-Link, que é uma marca bem conhecida e famosa Provavelmente, o seu deve ser o mesmo, mas independente, é o mesmo procedimento, beleza? O que você vai colocar aqui é o seguinte código 192.168.0.1 Na realidade, são dois códigos que você pode usar Na maioria dos casos, é esse código aqui, 192.168.0.1 Em outros casos, vai ser utilizado o código 192.168.1.1 Um desses dois aí, vai ser o IP do seu roteador, beleza? Então você vai colocar isso no seu navegador aí, no Chrome, sei lá Qualquer navegador que você estiver utilizando aí Você vai pesquisar No meu caso aqui, é esse mesmo 192.168.1.1 E quando vai aparecer essa tela aqui, fazer login Quando aparecer isso aqui, vai pedir o nome de usuário e vai pedir uma senha É a mesma coisa, o nome de usuário você vai colocar admin E a senha você também vai colocar admin, tá bom? Mesma coisa, tudo minúsculo, tudo certinho Certo? Quando chegou aqui, o que você vai fazer? Você vai dar um zoom aqui E vai vir aqui em wireless, beleza? Chega aqui em wireless E ao chegar aqui Você vai vir aqui agora em Segurança Vai em segurança E você vai se deparar com essas seguintes opções aqui Você vai vir até aqui embaixo De acordo com o tipo Do seu roteador Que tem vários tipos de segurança Tem o WEP Tem o WPA WP2 E tem essa última opção aqui Que são diversas aí Cada um delas tem um tipo de criptografia diferente A última costuma ser a mais segura Se você quiser, você pode alternar aqui também Mas geralmente Sempre está nessa última opção aqui Você coloca aí Que vai dar tudo certo Ok Você vai aumentar a tela aqui É o que está escrito Senha PSK Aqui onde é que vai estar A senha do seu roteador Beleza? A minha senha é esta aqui Claro que eu coloquei essa senha aqui Só de teste Então pra você Mudar a sua senha É só apagar isso aqui E colocar a senha Que você quiser Beleza? Colocar aqui Reveo Reveo 123 No mínimo Deve ter 8 caracteres Beleza? Tem que ter De 8 A 63 Caracteres Tá certo? Então Feito isso aqui É só clicar aqui Em salvar Clicou em salvar O que acontece? A mudança das configurações Não terão efeito Até a renacialização Do roteador Quando você clicar em salvar Você já pode sair dessa página aqui Voltar para o seu salão normalmente E agora você vai apenas Reiniciar O seu roteador Você vai desligar E ligar ele novamente E as configurações Já vão estar salvas nele Automaticamente E já vai estar com a senha mudada Beleza? Então pessoal Eu espero ter ajudado vocês Se eu ajudei Então já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Compartilha esse vídeo Com seus amigos Que eu tenho certeza Que eles vão gostar também Beleza? Coloca aqui nos comentários Qualquer dúvida Que eu estarei respondendo Muito obrigado Por ter assistido até aqui Até a próxima Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!